O índice de Gini, medido entre 0 e 1, pode ser interpretado como uma escala de desigualdade social no país. Quanto mais próximo de 0, menor é a desigualdade. Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o Brasil atingiu em 2012 o menor nível desde os anos 1960. O índice calculado pelo FGV chegou a 0,519 em janeiro de 2012. Então, olha só. Em janeiro de 2012, chegou a 0,819. Isso correspondeu a uma queda... Opa, queda é mais ou é menos, galera? Menos, né? Então, diminuiu. De 2,1% em relação ao mês de janeiro de 2011. Então, repara, ele deu o valor da frente, né? Então, o valor da frente foi uma queda de 2,1%, tá legal? Com base nessas informações, correta, que resultará no índice de Gini, medido no Brasil, em janeiro de 2011. Olha só. Você tem essa queda, é o fator, correta? A queda vai gerar o fator. E você só precisa saber se você está indo para frente ou para trás. Por quê? Se você estiver indo para frente, você vai multiplicar o valor pelo fator. Se você estiver indo para trás, você vai dividir o valor pelo fator. Por exemplo, você já sabe que está indo para trás, não é? Porque você está em 2012, o valor. Você quer ir para 2011. Então, você vai ter que pegar o valor e dividir pelo fator. Pronto. Daí, você já sabe que é divisão. Pode ser a letra A, pode ser a letra B, a letra C está fora. Pode ser a D, a letra E está fora. Correto ou não? Tudo bem? Porque essas questões aí você vai chegar naquele fator. Tudo bem ou não? E aí, se estiver indo para frente, multiplica. Se estiver voltando, divide. Como você está voltando... Mas, Renato, por que eu estou voltando? Porque eu estou em 2012 e quero ir para 2011. Estou voltando. Correto? Então, você divide. Agora, para achar o fator, o que você vai fazer? Se for aumento, você vai fazer 100 mais a taxa. Se for queda, desconto, redução, ao invés de fazer 100 mais a taxa, você faz 100 menos a taxa. Então, como aqui foi uma queda, você vai fazer 100 menos a taxa. Então, vai ficar... Vou fazer aqui a continha para você ver. 100% menos a taxa, que foi 2,1, né? 100 menos 2,1, galera. Se você estiver com medo de fazer, faz aqui, né? Feio não. Aqui, vamos lá. Aqui vai ficar zero. Aqui vai ficar 10. 9. 9. Foi embora, né? Aqui vai ficar 10, né? Aí, aqui fica 9. Aqui, 7, 9. Então, vai dar 97,9%. Ok? 97,9%. Só que, o que você vai fazer? Vai ter que jogar em decimal. Para passar 97,9% para decimal, é só você voltar duas casas. Então, fica 0,519 dividido por 0,979. Chegando assim na letra B de bola. Acabou. É só você ver se você vai para frente ou para trás. Se fosse para frente, seria multiplicar. Se fosse como é para trás, você divide pelo fator. E por que o fator, ao invés de somar, eu diminuir? Porque foi uma queda. Tudo bem? E aí, eu chego à resposta da letra B, sem fazer conta e sem me estressar. Maravilha? Show de bola, então. Galera.